Olá meninas lindas, estamos aqui com o adestrador Enrique Silva da Jiriti Recreativa aqui no Rio de Janeiro e vamos falar sobre um tema super importante que muitos donos sofrem porque os cães comem cocô e principalmente atingem muito a raça Shih Tzu e aqui o adestrador vai nos explicar um pouco sobre esse tema Bom gente, é um tema que é meio nojentinho da gente falar, que a gente às vezes foge desse assunto de donos mas acontece e a gente chama o nome desse problema, na verdade chama coprofagia, que é comer fezes esse problema tem duas causas em geral, é metabólico ou comportamental no caso de metabólico você vai ter que procurar o seu médico veterinário do seu cão para que ele possa te ajudar, porque esse seu cãozinho pode ter um problema de absorção de alimentos ele pode ter uma pancreatite, ele pode ter uma verminose por mais que a gente fale, muitas vezes o dono esquece, passa as datas e o cão acaba de ter esse problema e a segunda é o comportamental, que é o que eu vou falar aqui, que é a minha área eu acho que metabólico você tem que primeiramente pegar nessa causa se não for metabólico, aí você vai chamar um treinador que vai te ajudar, um especialista de comportamento para te ajudar a resolver isso, tá? mas vou de cara falar, tem solução, tá? isso aí, isso aí, porque muitas pessoas falam não, não, isso é da raza shih tzu, não tem solução eles comem cocô e é assim, ficam aceitando de parte do comportamento, o que é o que causa que os cães comam cocô? se não for alguma coisa metabólica ou de saúde por que outra coisa poderia comer cocô, da parte comportamental? bom, por incrível que pareça, é porque a gente acredita que a primeira causa é porque o proprietário dá atenção demais ao cocô, né aí o cachorro, ele começa a repetir o comportamento para ganhar atenção a atenção que eu digo é que, por exemplo, mesmo quando você briga com seu cãozinho porque ele comeu cocô, ele conseguiu atenção então, um cão, ele não tem condições de criar nada, mas ele tem condições de aprender muito bem então, ele vê aquele ato se repetir, quando você bateu nele, brigou com ele, ralhou ele volta a entender que teve atenção, ele volta a repetir então, a primeira coisa que a gente pede quando chega na casa é que você não dê atenção ao cachorro comer cocô não faça escândalo, não grite, não ralhe e na hora de limpar, possivelmente nem deixar o cão ver você limpar tá? e até, às vezes, algum cão acaba também a bronca sendo muito forte, às vezes para esse cão não apanhar, não sofrer nenhum tipo de bronca ele começa a comer o crime, o cocô então, tenta ignorar eu sei que é difícil, a gente fica magoado, ficar chateado mas a gente vê casos de gente que dá tanta atenção que limpa a boquinha do cachorro, com o lenço em um bumbum então, esse cachorro, ele conseguiu o quê? caramba, eu passei o dia inteiro aqui num tédio minha dona chegou, eu vou comer cocô você nota que ele faz questão de comer, muitas vezes, na sua frente, né? então, é para chamar a sua atenção e esse é um dos motivos que a gente acredita ser segundo, que também é um outro caso uma ração de péssima qualidade infelizmente, a gente sabe que hoje a crise está grande então, as pessoas, às vezes, acabam comprando aquela ração que tem no mercado, né? que é a famosa ração lá da televisão, da propaganda mas essa ração, ela só tem, em média 30% do cachorro absorver a proteína dessa ração ele acaba ficando com fome e volta a querer comer o cocô porque ele precisa se alimentar então, eu recomendo sempre para a pessoa que é uma ração de 90% para cima de absorção que esse cachorro consiga de qualidade né? de absorção isso você vai conseguir nas linhas super premium aí no mercado você tem diversas linhas super premium aí você vai escolher a melhor do seu cachorro tá? mas sempre procurar a linha super premium tá? um segundo motivo que as pessoas não se atentam é que quando a mãe está lá limpando os filhotes ela limpa, ela come o cocô o filhote acaba também copiando isso tá? então, eu diria aos criadores que quando estão com filhotinhos comecem a usar o mamão formosa em pedacinhos dá aos filhotinhos esse filhotinho já vai chegar na casa da pessoa com esse comportamento já zerado isso ajudaria muito isso tá? existe outras formas de usar tem até um medicamento vendido em lojas que as pessoas usam também tá? e não vai acabar esse problema da noite pro dia é um problema que você tem que realmente insistir tá? de colocar lá algumas pessoas colocam vinagre sobre as fezes pra que é um dor desagradável você tem várias outras formas né? mas não é assim da noite pro dia mas tem que ser trabalhado tem que ter paciência paciência e eu acredito também que muito disso vem também do tédio tá? o cachorrinho passa o dia inteiro na casa sem nada ter o que fazer então olha, o cocô o cocô tá lá eu vou brincar com o cocô tá? e se ele brinca com o cocô o cocô tá lá é possivelmente você tá deixando uma ração o animal não tem um horário certo de alimentação o ideal é que esse cachorro tivesse um horário certo de alimentação pra que? ele fizesse o cocô no local certo e você lá recompensasse pra ele entender que lá pra fazer o lugar certo é melhor do que ganhar bronca e ele voltar a te chamar pra ganhar o premiozinho dele e não voltar a pegar o cocô tá? pensar sempre na base no reforço lá no positivo reforçando aquele comportamento que você deseja e ignorar os errados é a base do adestramento moderno reforçar o que a gente deseja e ignorar os errados então é extremadamente errado que a gente briga com o cachorro porque comeu cocô não só pro cocô como pra tudo pra tudo pra tudo pra tudo você tá reforçando se você não consegue pegar no momento não adiantou de nada você tá fazendo blá 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 se a gente pegar na hora que o cachorro aí vale não, não pode comer bocô vale na hora mas é muito difícil mas eu diria que pra mim eu prefiro o reforço de você que o horário de estado de alimentação que ele acabou de comer você retira a ração se ele não comeu tudo ele tem que aprender que a ração é naquele momento que ele vai ter que comer porque se ele fica aquela ração lá à vontade ele vai comer pouquinho em pouquinho e vai ficar fazendo cocô várias vezes então você tem que criar no teu cachorro o hábito que a comida é naquele momento porque eu sempre falo na natureza nenhum animal a comida fica lá sobrando ele tem que comer tudo na hora porque vai vir o outro e vai comer só que as pessoas criam hábito no cachorro de ah, ele vai comer depois Henrique e tal eu vejo chegar lá na creche as pessoas chegam lá com os cachorros na minha creche e o cachorro ah, ele come isso como aquilo não ele vai comer aqui na hora eles aprendem que vão comer no horário isso funciona tem horário de comer horário de comer certo e o administrador uma eu já escutei falar que o ambiente também influi muito por exemplo se ele está num ambiente sujo que a cocô tem muito tempo aí os cães eles não gostam são limpos eles não gostam não gostam aí eles terminam comendo a cocô eu vejo tem gente por aí que infelizmente vai na casa às vezes as pessoas e fala olha só você almoça no seu banheiro você janta no seu banheiro porque eu saio ninguém faz isso e eles gostam de comer longe do banheiro e as pessoas temam em que ele colocar o banheiro do cachorro do lado da cama dele lá da comida eu falei não tem como ele querer fazer lá então eu sempre explico cama comida numa extremidade banheiro na outra extremidade da casa bem longe pra que o cão vá lá e esconda as pedras dele ele não quer ter a pedra no local onde ele vai dormir tá não se esqueça por mais que a gente humanize um cachorro achando que ele é sua criancinha com cauda ele é um pet ele é um animal que tem instintos próprios diferentes dos nossos e a gente tem que respeitar isso tá o grande segredo é que as faltas vezes as pessoas com a humanização elas ficam querendo achar que é um bebezinho e acaba errando eu já vi gente que chega ao ponto de botar fralda no cachorro o que eu acho também que é errado sim não é a pessoa usa fraldinha no cachorro você não tá educando esse cachorro acho que uma fralda no caso um cão tá num nível geriátrico é válido mas um cão filhote você pode ajudá-lo não tem porquê não tem porquê usar então pessoal como vocês já escutaram o adestrador tem a solução se ok a Rasa Shih Tzu é mais propensa por comer comer cocô estávamos comentando aqui o adestrador e eu que eles são mais propensos por causa do metabolismo uma coisa que a gente estava falando né Ivana que cabe talvez aos criadores também é começar a notar quais cantes que não tem esse comportamento e quais tem e começar a fazer cruzamentos corretos não pode só sair cruzando à toa a genética também influencia isso é uma verdade que tem que ser dita como todas as nossas raças tem alguns problemas sim os chitos tem problema de comer fezes outros tem problema de surdez outros tem problema de articulações é o preço do cachorro de raça que vem junto com ele alguns problemas cabe ao criador selecionar dentro do plantel dele aqueles cantes que não apresentam e outra coisa que a gente estava falando também a questão do cachorro de você estar comprando um cão de uma qualidade talvez não tão boa aquela ânsia de ter um chitos as pessoas acabam alimentando aquele criador de fundo de quintal e esse criador de fundo de quintal não se preocupa em ver vai fugar a mãe ele não faz um pré-natal direito então esse filhote chega para você com giardia com várias verminoses com deficiência alimentar onde esse cachorro passou o tempo todo no caninho com fome e onde ele tinha que comer cocô e aí é onde o filhotino chega e come cocô na sua casa então procura comprar o seu filhote de um bom criador se você não consegue ir lá visitar o espaço onde está o filhote já é uma suspeita é procura visitar uma boa dica você vê o ambiente se está limpo a higiene desses cães lembre-se o barato pode sair caro você agora vai estar gastando em medicamento e além de tudo esses dias eu recebi uma mensagem muito triste de uma senhora que comprou um chitos e foi até bom falar nisso provavelmente ela comprou esse cão de um criador de fundo de quintal o cachorro com poucos meses acho que 60 dias veio a falecer e as crianças estão lá tristes pelo fato do animal que elas já tinham se apegado e ia falecer provavelmente o que? um criador que vendeu um animal com virose com doenças e essas pessoas agora estão pagando o preço por ter comprado um cão barato então tem que ter cuidado temos que ter cuidado sim então minhas lindas como vocês já escutaram tem solução sim eu tenho mais surpresa para vocês aqui o adestrador Henrique quem tiver esse problema e for do Rio de Janeiro pode entrar em contato com ele eu vou deixar o WhatsApp dele aqui nos comentários que ele vai dar um preço especial para os seguidores do mundo Shih Tzu para que ele possa ajudar vocês a terminar com esse problema que sim tem solução sim tem solução o Shih Tzu pode deixar de comer cocô sim não só o Shih Tzu qualquer cachorro e como vocês escutaram podem ser vários os fatores pelos quais eles podem vir a comer cocô espero que vocês tenham gostado desse talk eu vou deixar o contato aqui do adestrador que fica aqui no Rio de Janeiro e deixem aí nos comentários se vocês gostaram qual é o próximo tema que vocês gostariam que a gente falasse porque o adestrador vai estar com a gente cada mês se Deus quiser falando sobre um tema e é bom saber o que vocês desejam saber quais são os seus problemas e obrigada por nos assistir e um beijo grande obrigado também Flana pelo convite a gente vai estar sempre com vocês podendo ajudar no que possível é um prazer estar aqui beijo Tchau